As festas da Calheta foram adiadas devido à queda de pedras na Marginal que está temporariamente encerrada ao trânsito. No Porto Santo, a falta de mão de obra não estará a afetar a qualidade dos serviços, a garantia dos turistas contactados pela RTP. A Câmara do Funchal admite criar mais estacionamentos nas proximidades do Centro de Saúde do Bom Jesus. Bem-vindo às notícias do Atlântico. As festas da Calheta foram adiadas. Esta manhã caíram pedras da encosta na Marginal e, por segurança, a Câmara decidiu adiar marchas, concertos e também a sessão solente. A jornalista Patrícia Xavier esteve hoje no local. Foi um incidente que levou ao adiamento das festas de São João na Calheta. Uma queda de pedras de tamanho considerável. Câmara do Funchal.